Música Se fez o que eleitos tiros de cima o posse e a loronro no resenuado, fulano novembro. Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, Ronequipa Quintané, Rassor Humalo, Presidente da República, Zeramos Horta, onde relata plano tomada de posse do chefe suco eleito Sira, no mostro comemoração loronro proclamação independência badala ratonoloresingualo. Governante explica chefe suco Sira nebe eleito e eleição tinangne, onde lidera suco batinanghito, se simu posse comemoração loronro proclamação independência e a ideida que nepoço administrativo no município. A cerimônia oficial vai 28 de novembro, tambalauro, motuqueras, ro, eleição dos sucos, significa ir a postos administrativos, roto, se ir a cerimônia, sai a bandeira, e depois rotuqueras continua a rotomada de posse membro do conselho do suco Sira, inclui município de Lili. Central, o governo central comemora 28 de novembro e palácio, governos municipais, postos administrativos, Sira comemora e a Sirenefate, e lori continuando a nação e na aldeia, tomara de posse para o chefe do suco Sira. Tomás Cabral apela para eleitor Sira que participa e eleição chefe suco nebe se alau e a loronro anulore singualo fulangné. Ita o totu, a nessa cidadão de ac, ita tem que acusar na aldeia, para dia 28 ita vota para chefe da aldeia, onde membro do conselho do suco, ita vota para chefe suco Sira, onde tem a liderança eleito forte para dele defender e criar paz, estabilidade e arraina. A unimaknê, ele vai ser suco Sira, vai à assembleia mesa, deve organizar eleições da aldeia, Sosuco Sira tem que ser um serviço imparcial, mas se está agradecendo vai ter a PNTL ou FDTL distribuído na baixa centro-toto para assegurar eleições nela ao livre ou itaútu, a tu simunha resultado. Eles são chefe suco se realiza e sabros manane, no kandidato Sirenebe Kompeti Hamutuk Rihunruare sing, kompostu si mane Rihunida atusual hitunulores sing nen, no feto atusrua hatunulores sing ida. Ekipa Cobertura, Jemen.